Nem que eu me arraste hoje Eu vou tocar na tua alma Eu sei que podes me tocar Mas é diferente quando um filho toca Eu vou te adorando hoje Enquanto as lágrimas só rolam A dor virou rotina pra mim Mas não vou desistir Vem mudar minha história Vem mudar minha história